E não precisa ser pai para ser lembrado. Um valadarense que morou nos Estados Unidos, em Massachusetts, morreu após salvar uma criança de afogamento na Carolina do Sul. Esse caso aconteceu na última quarta-feira, mas só tomou maior repercussão ontem. E o repórter Miguel Brás conta essa história pra gente. Miguel, boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham a nossa programação. Então, exatamente. E o herói foi Romilton Andrade, de 63 anos. De acordo com a imprensa americana, ele estava com alguns amigos em uma praia na cidade de Mirobite, no estado da Carolina do Norte, quando viu que uma criança se afogava. Então, ele pulou na água para salvar a criança. De fato, conseguiu salvá-la, mas acabou se afogando. Ele foi resgatado e levado para um hospital local. Os pais da criança não estavam por perto e, quando chegaram, descobriram o que havia acontecido com ela. Então, na tentativa de ajudar o brasileiro, os pais da criança foram para o hospital, mas, infelizmente, receberam a notícia da morte de Romilton. O caso vem ganhando repercussão, principalmente nas redes sociais, e Romilton morreu como sendo grande herói. Ele morava nos Estados Unidos desde 1985. E, a pedido da esposa, que quer que o corpo seja enterrado no Brasil, familiares e amigos lançaram a campanha para arrecadar recursos para o traslado ao Brasil. Sem dúvida, foi um ato heróico. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto.